Pega a visão, nozinho, cago aqui na mão Te deixo no chão, cê tá na porra da jala do leão Tu não é cego, já deu pra ver quem reina Minha tropa faz, tu dança macarena No toque da mesa, cê desbola um problema No toque da mesa, cê desbola um problema